Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração Pode entender Fundamental mesmo É impossível Ser feliz sozinho O resto é mal São coisas que eu não sei contar Coisas lindas que eu tenho Pra te dar O amor se deixa sofrer Enquanto a noite vem se envolver Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração Pode entender Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz Só se eu puder descamar São coisas que eu não sei Não vou contar Coisas lindas que eu tenho Pra te dar O amor se deixa sofrer Enquanto a noite vem se envolver Da primeira vez Era a cidade A segunda caixa é a eternidade Agora eu já sei Das ondas que cerquei E das estrelas que esqueci De contar Nem de mais em altos indigos Que é impossível ser feliz Sozinho 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 Lá não é, lá não é Um velho calção de fãs Um dia pra vadiar E o mar que não tem tal O arco-íris do ar Depois da praça cair Sentir preguiça no cor E numa esteira de vinho Beber um água de cor Passar uma tarde Vai lá, vai Lá em Sofia de Itacoã Ouvindo o mar de Itacoã Falar de amor em Itacoã Passar uma tarde Em Itacoã Lá em Sofia de Itacoã Ouvindo o mar de Itacoã Falar de amor em Itacoã Manauê, manauê Manauê, manauê Manauê, manauê Manauê, manauê Manauê, manauê Manauê, manauê Enquanto o mar e o cura O pé de montinho e o cura Apolenta com doçura Uma cachaça de louco E com olhares esquecidos No encontro do céu e o mar Bem devagar e sem timbolo A terra frota, roda Demora Passa uma tarde em Itapuã Ao sol viado em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar que amor é Itapuã Passa uma tarde em Itapuã Ao sol viado em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar que amor é Itapuã Enquanto o mar e o cura Enquanto o mar e o cura O ver de novo em Itapuã Apolenta com doce Uma cachaça de louco Uma cachaça de louco Com olhares esquecidos Uma cachaça de louco No encontro do céu e o mar Ao sol viado em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar que amor é Itapuã Falar que amor é Itapuã Passa uma tarde em Itapuã Ao sol viado em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar que amor é Itapuã Ouvindo o mar Coitinho Uma bonita